Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando, estamos no ar, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, ótima segundona para todos vocês, ótima semana, é o Nilson Araújo, trazendo a partir de agora as principais notícias, as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, e você, claro, mais do que nunca, mais do que ninguém, pode participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, já coloco aqui na tela para você, é o 997824426, tá bom? É o zap zap do povo, isso mesmo, 997824426, para qualquer tipo de denúncia, problema aí na sua rua, no seu bairro, pode enviar para este número, vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, nessa segundona, é o Jornal da TV SB Notícias no ar Olha, começa aqui o caso da Edmárcia, vamos relatar aqui essa história, essa história que eu tenho certeza que vai mexer muito com você, aliás, já comoveu muito aqui a nossa equipe, a nossa produção, a nossa reportagem Eu estive na casa da dona Edmárcia, e ela está em busca de um transplante de córnea, minha gente, isso mesmo, ela desde pititica, desde pequenininha, ela já tinha esse problema, ela tem hoje 49 anos, mora lá no bairro Santa Rita de Cássia, luta contra uma doença nos olhos, desde os seus 8 anos de idade Em 2016, ela descobriu que estava com catarata, e por causa do problema, a cirurgia era muito arriscada, mesmo assim, ela resolveu fazer os procedimentos, essa cirurgia, no total já são 7 no olho direito Em 2020, ela percebeu que sua visão estava ficando cada vez mais embaçada, e dessa vez, do olho esquerdo Desde o início do tratamento, que sempre foi pelo SUS, passou pela Unicamp, mas eles não tinham mais o que fazer Então ela resolveu procurar uma segunda opinião Foi até um especialista em transplante para ouvir O que poderia dar de diagnóstico final Foi aí que surgiu uma esperança de enxergar novamente com o transplante de córnea Que pelo SUS, ela teria que esperar há anos, há anos E o valor da cirurgia, no particular, seria mais ou menos aí de 18 mil reais para cada olho Mas há uma esperança Amigos e familiares já estão se movimentando através de uma vaquinha online Mas você vai acompanhar essa história aqui junto comigo, a partir de agora A história da mulher de 49 anos, a dona Edmárcia Que tem esperança de voltar a enxergar novamente Põe no ar a reportagem Eu preciso dinheiro para mim fazer um transplante de córnea Primeiro num olho, depois no outro Porque eu perdi a visão dos dois olhos Eu fazia tratamento na Unicamp Só que aí eles me deram uma resposta que eu não vou enxergar mais E não tem mais o que fazer para eles Então não tem como eu tratar lá, né? No público, não tem como Aí eu procurei um especialista, né? Particular Fiz uma vaquinha, pessoal de casa, consegui pagar a consulta Fui nele, ele disse que eu posso voltar a enxergar Tenho chances de voltar a enxergar, sou muito nova Tenho, né? Tem condições de fazer eu voltar a enxergar Só que só com o transplante, custa 18 mil Eu não tenho como custear essa cirurgia Aí a minha filha lançou essa vaquinha online aí Só que está bem devagar, né? E o meu estado é meio corrido, né? E o transplante seria no olho direito? Qual que seria? Primeiro no olho direito Depois no olho esquerdo Então seria nos dois Certo Hoje você, do olho direito, você enxerga? Como que é? Não enxergo nada Nada? Nada Nada, nada Tá, do esquerdo aí você... Tudo branco Aham, sim Já E a tendência é cada dia piorar Perder tudo, a visão Então isso é um problema que você vem enfrentando já desde nova, né? Com certeza Desde os sete, oito anos eu já comecei com problema nas vistas Já não enxergava, já usava óculos, usei óculos até esses dias Agora não adianta nem pôr óculos mais Não tenho óculos, mas não adianta nem pôr Certo Bom, Márcia, então O que a gente pede, então, nesse momento É que as pessoas que queiram conhecer, né? Um pouco mais aí do seu caso, da sua situação Pra que possa ocorrer esse transplante de córnea Possam participar dessa vaquinha, né? Online E como que faz pra acessar essa vaquinha? Então, tem lá o... Você entra, né? Na vaquinha Aí tem contribuir Você clica Aí tem vários Tem pix Tem cartão Tem boleto E o... A quantidade mínima pra contribuir é 25 reais Entendeu? 25 a quanto quiser dar Sentindo o coração de dar E aí você contribui Ou se a pessoa não quiser fazer isso Quiser trazer aqui na minha casa Ou pedir meu pix Alguma coisa no... No... No Facebook No Messenger Qualquer coisa Pode fazer isso também Porque tem... A gente tá fazendo isso Certo Não dá lá na vaquinha Mas vem trazer pra mim Aí eu deposito e passo pra vaquinha É assim que eu tô fazendo Certo, tá aí a Edmárcia Falou conosco Então, você pode entrar lá no site Vaquinha.com.br Vaquinha com K, tá? E você vai lá em procurar Ajude a Edmárcia Ou através também Aqui no contato Tem o telefone Que é o 99360-9996 99360-99360-9996 E se você preferir em ajudá-la Pessoalmente Conhecer de perto a história da Edmárcia Vai lá Vamos compartilhar a vaquinha Vamos ajudar É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la Uma pessoa de Deus Uma pessoa maravilhosa Que luta aí pela vida Pra voltar a enxergar novamente Não que ela não enxerga completamente Mas tem dificuldades E o problema Vai se arrastando Arrastando por anos, né? E a gente fica muito preocupado Estamos aqui pra ajudá-la Então, divulgue Compartilhe aqui o nosso jornal A edição de hoje É o caso Edmárcia Aqui no Jornal da TV SB Notícias A polícia civil está apurando Duas mortes No bairro Santo Antônio do Sapezeiro Na semana passada Na quinta-feira Um casal Na parte da tarde Foi localizado Dentro de uma residência Num sítio Um parente das vítimas Chamou a polícia militar No local Encontraram na cozinha Da casa O corpo de Verônica A Rui de Godói De 30 anos Em estado já de decomposição O que leva a crer O que leva As investigações A polícia De que A morte do casal Já teria ocorrido Já dias atrás E não na quinta-feira Não no dia Que eles foram Localizados O rapaz Do esposo dela Tiago Gabriel De Godói De 31 anos Foi localizado Numa edícula Uma carta Também foi Encontrada A polícia Agora investiga Mais esse caso De Homicídio Aqui em Santa Bárbara Do Oeste Olha Passou por aqui O ator Mário Frias Quando eu Estava aqui Percorrendo os estúdios Os corredores Aqui do Grupo Brasil De Comunicação Adivinha com quem Que eu me deparo Com o ator Mário Frias E eu puxei ele Para cá Para os estúdios E falei Vamos bater um papo Aqui com o Nilson Araújo Vamos fazer aqui Uma roda de conversa E Vocês vão acompanhar Agora aqui no Jornal da TV S.B. Notícias Lembra dele? O ator Ator Ele também foi Ex-secretário de Cultura Do governo Bolsonaro Cantor também O ator de Malhação Estão lembrados Na época do Como é que chama? Né? O André Marques Fazia o Quem que era O que o André Marques Fazia? Rapaz Agora me deu branco Aqui Né? Mas é Põe no ar aí A reportagem Com o ator de Malhação Vai Mário Obrigado pela sua presença Eu que agradeço Nilson É um prazer Estar aqui com vocês O meu meio O meu setor Digamos assim É Hegemonicamente De esquerda E eu nunca Vinha falar De política A gente discutia Futebol Sabia o nome Dos jogadores Da seleção E hoje você Conhece o nome Dos ministros Então isso é um Isso é um fenômeno Positivo Que vem Com a chegada Do presidente E E foi isso Quando eu recebi O convite Eu me senti Na responsabilidade De sabe aquela coisa De rua Que você cresce E vê um amigo Seu apanhando Alguém que você acredita Você não fica assistindo Você quer entrar Para guerrear No bom sentido Para ajudar Para contribuir E foi uma Foi uma experiência Difícil Mas na vida Tudo se aprende também É claro Ainda mais Pessoas assim como você Que lidar com o público Já Tem um contato direto Eu concordo com você Primeiro que política Está em tudo Eu quero mandar um recado Para você Que diz que não gosta De política E que não se decidiu É muito fácil Ou você aprende Entende De política Ou a sua vida Vai ser Comandada Entre aspas Mas A legislação Que vai reger As regras Que você tem Que obedecer Que são as leis Vai ser feita Por alguém Que gosta de política Que entende de política Ou Que faz Pior Ou Pessoas que fazem Da política O seu negócio Omar Agora é claro Ex-secretário De cultura Cultura No Brasil Qual que é a sua bandeira Pessoal Eu só posso defender Aquilo que eu entendo Sim E eu tenho Eu tenho muito claro Na minha Na minha construção política Que Dois pontos São muito importantes Uma é A moralização Da política pública E a outra é A A democratização Dos recursos Porque não foi O que eu vi Ao longo desses dois anos Reclamam muito Choram muito Mas atitudes As atitudes Que a gente Tomou Eu pergunto A você Se você Entra num lugar Você reconhece Uma bagunça Um favorecimento Você Deixa aquilo Continuar Ou você Tenta mudar Para melhor Essa é a pergunta Que eu faço Para a maioria Das pessoas Você faria Diferente de mim Você Você encontraria Um processo De investimento Na cultura Em que Oitenta por cento Dos recursos Ficava com apenas Dez por cento De empresas Num país Como o nosso Onde a cultura Deveria servir Para a inclusão Social Para a capacitação Para gerar oportunidade Para essa garotada Então eu acho Que o Estado Ele tem a obrigação De gerar Essas oportunidades Então Cursos técnicos Profissionalizantes Em cultura Nós criamos um projeto Chamado Casinha Games Que eu fui muito criticado Mas o projeto Ele tinha o objetivo De levar para Cidades pequenas Para municípios De DH baixo É cursos De profissionalização E cursos técnicos Olha E vem pré Candidato aí Deputado Federal Federal Venho O cara é Vai para federal O cara é Vai também Viu É onde eu posso usar Minha experiência Nenilson Eu estive em Brasília Eu amo São Paulo São Paulo é um Estado Que me deu muita coisa Aprendi muito Você é corajoso Você é o cara Ah cara Quando a gente Quer fazer o certo E é o que eu falei Eu acredito muito Em Jair Bolsonaro Então quando eu votei nele Eu me senti na responsabilidade De participar Porque a gente precisa De pessoas conscientes Que percebam Que é na política Que vai mudar A sua vida É a política Que vai permitir Que você tenha Boas escolas Que você tenha Estradas Que você tenha Bons hospitais Mário Obrigado Viu Obrigado A sua presença Aqui na TVSB Notícias Ex-secretário Mas sempre Da cultura Do Brasil Ator Da malhação Da malhação Obrigado Desafio A pré-candidato A deputado federal Viu Que Deus ilumine A sua caminhada E grande garoto E com o Mário Frias O Nilson Araújo Vai ficando por aqui Para vocês aí Uma ótima semana E até amanhã Se Deus quiser Tá bom? Coxa conosco Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.